E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zé, que hoje, pessoal, continuando mais uma arte, tá bom? Mais uma arte que faz referência a uma crítica social, tá? Analisando aqui aspectos da nossa sociedade aqui, colocando num dazinho pra provocar reflexões e, possivelmente, mudança aqui nessa sociedade brasileira que a gente sofre tanto. Então, bora lá, galera. E a nossa crítica social de hoje vai estar se referindo a como a escola, muitas vezes, reproduz desigualdades sociais e assim por diante que existem no mundo, tá? Então, vou estar desenhando hoje, tá? Uma professora ali, super legal, com três alunos, né? Um almofadinho, uma garota e um rapazinho meio pobre, tá? E o fundo ali vai ser o fundo mesmo de uma escola, tá bom? Novamente, a técnica utilizada vai ser um lápis de cor primeiro. Também vou estar fazendo ali um esboço ali, primeiro com lápis normal, mas vou estar reforçando esse esboço com lápis azul, que fica mais fácil de ser enxergado. E ainda dá pra você passar o preto por cima. E ele também é bem captado pela câmera. Infelizmente, vocês também vão ver que a qualidade da câmera não é lá essas coisas, porque é uma câmera webcam, né? Eu tenho que fazer toda vez um negócio aqui pra conseguir gravar. Ainda não tô com os materiais ótimos pra poder colocar um celular ou então uma câmera boa mesmo assim pra gravar, mas quando eu puder a qualidade vai melhorar. Mas enfim, e por último ali eu vou estar usando a aquarela pra gente poder finalizar, tá? Mas eu não vou estar finalizando com todos esses elementos. Vou estar finalizando principalmente a professora e os alunos, vocês vão ver melhor pra frente. Agora mais ou menos explicado como é que a gente vai fazer essa arte, é importante também eu poder falar um pouco sobre essa crítica social, principalmente a partir do meu ponto de vista como professor. Pra quem não sabe, eu sou professor já faz dois anos, sim, o tempo passa muito rápido. Inclusive daqui a pouco vou estar usando até óculos. E galera, eu pude ver muito, muito mesmo, como é um pouco dessa diferença nesses dois anos da realidade social de vários alunos e alunas, entendeu? E como é que isso influenciou no rendimento deles dentro de sala de aula. Apesar de que a escola que eu trabalhei, né, foi a Escola Parque aqui no Distrito Federal, que é uma escola de ensino especial. Lá você faz uma coisa mais ligada às artes, educação física, do que você não recebe notas, né? Os alunos eles não têm notas, eles ganham conceitos e assim por diante. Mas ainda assim você pode ver crianças que estão realmente ali, cara, podendo aproveitar mais o que o professor pode dar pra elas do que outras crianças ali, muitas vezes. Essas crianças não é nem falta de interesse, galera, é falta mesmo ali de condições, entendeu? E às vezes não são só condições financeiras, mas muitas crianças ali não têm pais, ou então têm famílias muito conturbadas, entendeu? Às vezes não têm moradia dentro de casa e quando eles vêm pra escola essa desigualdade ali é meio que repetida, né? A escola às vezes ela tenta fazer esse papel ali de tentar conciliar, tentar trazer materiais. Nós mesmo como professores muitas vezes a gente tenta dar materiais ali pros alunos conseguirem ali fazer as suas coisinhas, só que nem sempre isso dá certo, galera, tá? Nem sempre isso dá certo e vai ser por um breve momento, quando aquela criança sair da escola, ou então ela graduar e, enfim, for pra outra escola, novamente as desigualdades dela vão bater ali na porta, né? Como sempre batem, e ali a vida dela vai ser prejudicada, não tanto, por exemplo, quanto a vida de uma criança que tem mais condições. Novamente a gente volta a bater nessa tecla. Geralmente ali você também tem um aluno que às vezes não só tem boas condições, mas é muito mimadinho, então esse aluno não vai respeitar muito o professor, porque geralmente uma criança que tem tudo na mão, ela não sabe o valor de escutar, o valor do não, entendeu? E assim por diante. E aí vai ser aquele almofadinho ali que vai estar em primeiro plano ali, vocês vão ver ele todo ali bonitinho e tudo mais, riquinho. Mauricinho geralmente é o tipo ali que eu não gostava muito quando eu era criança, porque geralmente ele tinha tudo, tinha tudo que os pais davam e a gente aqui, a gente passa no sufoco pra conseguir ter o mínimo, entendeu? E aí a escola acaba às vezes reproduzindo essas, por mais que ela tenta também compensar o aluno às vezes, com mais merenda, com material que às vezes os próprios professores, eu mesmo já comprei caderno de dezinho pra vários alunos, e justamente pra estimular, não só pra tentar dar uma coisa que eles não tinham, mas pra estimular as artes, né, eles no caminho das artes, mas eu pude ver, galera, que muitas vezes a gente apenas reproduz as dificuldades que essas crianças já têm na vida real, entendeu? Então às vezes você tem uma criança que, por exemplo, ela não se comporta muito bem, geralmente com quem que você vai brigar? Com essa criança. Se você tem uma criança que às vezes tem comportamentos agressivos que muitas vezes ela traz de casa, você vai estar falando mais com ela, ela vai ganhar mais puxão de orelha, vai ganhar mais advertência, suspensão, e ela vai continuar ali sendo prejudicada porque ela já traz isso de casa, tá, galera? As coisas não começam na escola. É muito importante também que os pais e as mães, principalmente as mães, né, que às vezes têm mais tempo com os filhos, mas os pais também não devem fugir disso, infelizmente no Brasil também tem muito abandono parental, mas enfim, todo mundo ali que cuida das crianças devem pegar a responsabilidade por elas, galera, porque a escola não é responsável por toda a educação da criança. A educação é dever da família e do Estado, isso tá na Constituição Federal Brasileira, entendeu? Então é o seguinte, então tudo começa dentro de casa, então se a criança não tem uma boa estrutura, a criança não tem boas condições, a criança já sofre uma série de violências dentro de casa, quando ela for pra fora, ela vai continuar sofrendo, talvez ela sofra mais ainda, entendeu? E na escola não é diferente. Você vê que até crianças tratam entre si, diferente crianças que são às vezes parte da minoria, que às vezes são crianças negras, pobres, entendeu? Às vezes é uma criança ali que, sei lá, ela começa, sabe, aos 9 anos, 10 anos, ela se descobre homossexual e tudo mais, então ela também vai ser tratada diferente pelas suas questões. E a escola às vezes reproduz isso, a gente como professor, a gente tem um papel assim de intervir, mas a gente não é super-homem, nós não somos onipresentes, onipotentes, e uma hora ou outra o bullying vai acontecer, entendeu? A gente vai fazer o que a gente pode fazer contra esse tipo de agressão, que eu sofri, inclusive, na minha época de escola, mas a gente não é onipotente, a gente não é onipresente, eu mesmo sinto vontade de, no futuro, me tornar padrinho de alguns alunos, apadrinhar, que é quando você fornece ali material escolar, alimentação, entendeu? Dependendo se você banco, passa ele para alguma coisa, mas a família continua tendo ali a guarda, a criança e tudo mais, você só mesmo ajuda. Inclusive, você pode fazer isso sem ter nenhuma ligação legal, né? Legal que eu falo dentro da lei. Você pode fazer isso simplesmente doando coisas para a escola, e a escola pode fazer essa coisa, como já aconteceu em uma das escolas que eu trabalhei, que foi fazer cesta básica, doar para a criança, a gente é para a família, entendeu? E tudo mais. Então, você tem essas questões, mas a gente não é todo poderoso, a gente não é onipresente, a gente não pode também fazer o que o Estado não faz, apesar de que a escola é um braço do Estado, né? Os professores estão ali para fazer cumprir o que o Estado tem que fazer, mas vamos ser justos, né? Se tivesse, vamos ser sinceros, se tivesse mais condições, assim, se mais investimentos dentro da educação, se tivesse mais investimentos, tipo assim, pagar profissionais melhores, poder também, a maioria das escolas, por exemplo, posso falar pelo Distrito Federal, né? Se tivesse mais condições, já seria uma grande mudança, mas se essa criança, quando ela chega em casa, ela apanha, ela tem seus direitos suprimidos, ela não tem a atenção dos pais, ela não tem o que comer, o que vai adiantar, entendeu? Ela vai, é uma solução paliativa. Então, novamente, isso volta nas questões sociais do Brasil, nos problemas sociais do Brasil, nos problemas do racismo, nos problemas da desigualdade social, da desigualdade financeira, né? O hiato entre pobres e ricos é muito grande no Brasil, mesmo pessoas assalariadas como eu, e pessoas que, às vezes, não ganham nenhum salário direito, é muito grande, infelizmente, ainda, entendeu? Apesar de que diminuiu, do final da pandemia pra cá, diminuiu bastante o número de desempregados. Eu, por exemplo, eu estava desempregado na pandemia, acabou a pandemia em 2022, já saí da faculdade, já empregado, e aí, estou aqui agora, então agora, talvez no momento que esse vídeo for ao ar, eu já esteja nomeado como professor efetivo, ou não, entendeu? Vamos ver como é que isso vai acontecer, mas, provavelmente, sim, isso é uma coisa boa, mas não representa a grande realidade do Brasil, entendeu? E, galera, investir numa boa educação, investir, cuidar dos seus filhos, colocar numa escola bacana, é uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer, entendeu? Essa é a verdade, mas isso é muito importante, porque essa criança, quando ela tem bons, quando ela pode ser criada bem, quando ela pode ter uma boa referência, quando ela pode ter um ambiente bom pra se viver, ela vai conseguir se desenvolver melhor, e, muito possivelmente, ela vai conseguir executar os seus papéis melhor, quando ela se tornar um adulto, tá bom? E não, por exemplo, apenas ser um fruto do seu ambiente, como acontece, quando você vê que crianças se tornando criminosas, e assim por diante, já entrando no mundo do crime, às vezes, aos nove, dez anos antes disso, entendeu? Estão sendo frutos do ambiente delas, entendeu? E a polícia, depois, se ela vai prender essa criança, essa criança vai se tornar, sei lá, um criminoso de muito pior depois, sendo que, às vezes, se o ambiente dela fosse melhor, se ela tivesse mais oportunidade, entendeu? Inclusive, você pode ver que, às vezes, quando você tem um ambiente que tem mais oportunidade, às vezes, só de trabalho, você já diminui um pouco essa questão da criminalidade, porque vai pensar, ah, cara, pra que eu vou pro crime se eu posso trabalhar e ganhar minha grana? Entendeu? Você tem outras exceções que é quando a pessoa vê, não, no crime eu vou ganhar mais, só que, às vezes, se tem ali uma oportunidade de emprego, se tem uma escola bacana, se dele eu, pô, da escola eu já vou ali pegar uma coisa pra fazer, pô, por que que eu vou perder meu tempo ali arriscando minha vida no crack, no mundo do crime? E, às vezes, é o ponto que a comunidade ajuda, as igrejas, dentro das pequenas igrejas, dentro dessa comunidade, ajudam também, né, colocando, às vezes, a criança ali, um pouco mais longe desse caminho ali que alicia os menores, mas isso é muito raro, entendeu? Então, eu tô falando de todos esses problemas para poder falar que esses problemas afetam a vida da criança antes de ela chegar na escola e quando ela chega na escola, ela continua sendo afetada e aí vai ser uma criança que não vai tirar notas tão boas, vai ser uma criança que vai ser mais violenta, agressiva, às vezes, ou vai ter muitos problemas que ela não vai conseguir se desenvolver bem com seus colegas, vai ser, é, muito introvertida, né, tentando ali evitar o que acontece em casa, mas é uma coisa da gente, como professor, tentar refletir sobre isso e tentar não reproduzir essa postura, né, cada ano é uma nova oportunidade de você começar, né, você que esteja assistindo aí essa, esse vídeo, se você é professor ou professora, tente refletir sobre a forma como você guia as suas aulas, como você reproduz ou não, às vezes, quando você reproduz certos tratamentos que não são legais com seus alunos, né, até mesmo para você se proteger e a gente tentar ter um ambiente melhor dentro da sala de aula, que a criança goste de vir para a sala de aula, eu tinha alunos ali que dava até aquele negócio assim, a gente quase de férias a criança continuava vindo, você fala, meu Deus do céu, fica em casa, férias, né, mas não, às vezes, se está ajudando aquela criança, ela ainda antes do momento das férias, ela continuando vindo para a escola ali e tudo mais, porque também é um ambiente que talvez, ela tenha menos brigas do que tem em casa, ela pode comer mais e comer melhor do que come em casa, às vezes, as únicas refeições que ela teria é na escola, então é muito bom que ela esteja na escola, ela não vai estar sendo aliciada pelo mundo do crime, dependendo da escola, lógico, eu tenho que falar pelo meu tipo de escola que são anos iniciais, então eu garanto que pelo menos na escola que eu trabalho ela não está sendo aliciada lá dentro, entendeu, pelo mundo do crime, nem de outras formas, então ela é mais protegida e aí é o que a gente pode fazer, mas é uma luta constante para que a escola não seja mais uma reprodutora, né, das exclusões sociais. E bem, pessoal, essa foi a nossa crítica social de hoje, essa foi a nossa obra de hoje também, comenta o que você achou dela, comenta se você concorda comigo, se você discorda comigo, comenta também uma sugestão para eu estar explorando outra crítica social, entendeu, a respeito da sociedade, lembrando que não basta só criticar, tem que ter ação depois da crítica, depois da reflexão, entendeu, novamente uma reflexão depois da ação. E aí, a nossa próxima crítica social será sobre o modo de pirâmide que existe na nossa sociedade, ou é só um negócio que é meio iluminati, porque toda a sociedade basicamente que a gente tem até hoje, com esses, sei lá, dos indígenas americanos, indígenas brasileiros, foi feita numa base de pirâmide, ou seja, muita gente sofrendo embaixo, para que poucas pessoas em cima pudessem ter uma vida muito boa. Então eu vou estar fazendo essa crítica social no nosso próximo episódio, e eu espero que vocês curtam, que vocês também reflitam, esse é o mais importante, e que vocês tentem agir sobre suas próprias realidades. É isso aí, muito obrigado por tudo, rede social vai estar na descrição do vídeo, Instagram, Facebook, e assim por diante, tanto do canal, quanto o meu próprio, onde eu só desenho, também, dá uma olhada aqui, esse vídeo também foi patrocinado pelos membros, então se você quiser se tornar membro, apenas dois reais, aí você vai ganhar uma série de regalias, como o meu livrinho, e tudo mais, é isso aí, muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui! E aí, eu vou deixar o meu livro, Amém. Amém.